Neste vídeo, as 16 entidades religiosas que concentram 80% das dívidas das igrejas. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Um grupo de 16 entidades religiosas deve 1,6 bilhão impostos, segundo o levantamento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O volume de débitos representa 81% de todas as dívidas de 9.230 instituições evangélicas, católicas, espíritas e islâmicas devedoras em todo o país. Neste grupo, nenhuma entidade deve menos de 20 milhões. Fazem parte da lista entidades comandadas por figurões evangélicos, aliados do presidente Jair Bolsonaro. O Instituto Geral Evangélico tem uma dívida de R$ 526.459.771,18. Ação e distribuição, dívida de R$ 388.378.508,08. A Igreja Mundial do Poder de Deus, dívida de R$ 153.703.303,15. Igreja Internacional da Graça de Deus, R$ 84.850.091,20. A Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, dívida de R$ 70.492.575,34. Sociedade Vicente Palotti, dívida de R$ 60.594.227,68. Convenção das Assembleias de Deus, Santa Catarina e Paraná, R$ 46.709.205,59. Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, dívida de R$ 43.933.342,93. Igreja Cristã Apostólica Renascer em Cristo, dívida de R$ 40.870.082,75. Instituto Espírita Nosso Lar, São José do Rio Preto, dívida de R$ 36.244.964,60. Centro Islâmico do Brasil, uma dívida de R$ 33.094.105,17. Congregação das Filhas de Nossa Senhora do Monte Carvalho, R$ 28.052.168,06. Colégio Batista Alagoano, dívida de R$ 23.840.485,51. Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, R$ 22.055.951,16. Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira, R$ 21.195.059,03. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Bahia, R$ 20.660.692,19. Total do grupo acima, R$ 1.601.134.533,62. Total das 9.230 igrejas, R$ 1.972.113.176,35. As igrejas não pagam impostos no Brasil. No entanto, quando a Receita Federal descobre que atuaram com fraude como se fossem empresas, elas são taxadas com Imposto de Renda e CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Uma das fraudes descobertas pelos fiscais era pagar bônus de arrecadação para pastores. Isso significa distribuição de lucros, o que não é admitido pelo fisco para uma instituição sem fins lucrativos. Além disso, as igrejas pagam impostos e obrigações ligados à folha de pagamento de seus funcionários, como contribuições previdenciárias, fundo de garantia do tempo de serviço, FGTS, imposto de renda retido na fonte e multas trabalhistas. Música 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 Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Música Música